Luiz Carlos da Silva Calisto, de 36 anos de idade, saiu com destino à cidade de Eugênio Barros a trabalho no último dia 25 deste mês E desde então, está desaparecido Visto dia 25 de julho, ele saiu por volta de 7 horas da manhã, ele estava trabalhando com uma pequena cobrança de sabão E ele foi visto última vez no povoado Axinxá, próximo ao Eugênio Barros, Maranhão A população de lá do interior disse que a última vez que ele foi visto lá foi por volta de 12 horas da manhã e desapareceu Morador do bairro Antenor Viana, Francisco foi visto pela última vez no município de Axinxá, no Maranhão Ele teria ido nesta moto Fã 125, encontrada na cidade de Gonçalves Dias Aí na sexta-feira a moto dele já apareceu, de Gonçalves Dias A moto foi colocada lá, segundo a população, na madrugada já, do dia de sexta-feira, dia 26 Dona Francisca, prima do rapaz, faz um apelo à população É, eu faço um apelo a toda a população, as pessoas que viram ele, que entram em contato com a gente, pelo esse número aí do WhatsApp É o 988-49-4852, quem viu ele entrar em contato com a gente, dar alguma informação pra gente, alguma notícia Porque a gente está desesperada, a família toda, por falta de notícia dele Porque até mesmo que hoje ele está com cinco dias que está desaparecido e a gente está desesperada Então o que eu queria deixar aqui era esse apelo para as pessoas que viram entrar em contato com a gente A delegacia de Polícia Civil está investigando o caso Então o que eu queria deixar aqui é um apelo a gente, né?